Olá galera, bem-vindo ao canal, vamos acompanhar aqui como foi o treino dessa representação do Flamengo lembrando que a Rascaeta, Matias Vina Varela e o De La Cruz vão ser representar só na quarta-feira a comissão técnica do Flamengo deram um descanso de dois dias para ele lembrando que o Flamengo fogou sábado e domingo, mas como o jogador ainda estava disputando o terceiro lugar da Copa América com isso o Flamengo deu dois dias de folga e eles só vão se representar na quarta-feira mas o time principal se representou ontem, vamos ver aqui como foi o treinamento, tá bom? temos informações também sobre o Claudinho, sobre o Marcos Antônio que o bicho pegou agora o negócio deu ruim e o negócio não está nada legal, tá bom? sendo novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante petos e direitos autorais do Flamengo TV, o link vai estar na descrição e vamos lá! Tchau! 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 E aí 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 E aí